Frutas, verduras, roupas, doces, quase um quilômetro. A feira do Jardim Nova Esperança é uma das mais antigas da capital e uma das mais lotadas de pessoas e opções para quem quer fazer aquela feirinha de fim de semana. Os feirantes são um show à parte, com muitas histórias para contar, com simpatia, alegria e com aquele jeitinho goiano que conquista qualquer cliente. Olha que beleza! Feira em Goiás tem que ter o quê? Pamonha, é claro! Nesta banca, a pamonha é feita na hora. A dona aqui é a Vivian. Ela vende pamonha na feira há 10 anos e trabalha junto com a família. É muito bom, é um prazer trabalhar, chegar às 5 da manhã aqui, aí tem uns clientes já fiel, todo domingo. Mas para ser um bom feirante, tem que saber vender? O Fábio vende verduras na feira há 20 anos e me deu algumas dicas. Qual que é o segredo de vender bem aqui, seu bom feirante? Gritar, soltar a goela, chamar os freguês. Gritar? Gritar, muito. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema com isso. Tem que 80. Então, peraí, vamos lá. Quantos pacotinhos por 10? 7 por 10. 7 por 10. Vamos lá, então? Bora ver se ficou bom, se ficou bom o contrato? Ficou na hora. 7 por 10, gente, vamos comprar aqui. Tem tomate, tem couve-flor, tem mandioca. Gente, vamos comprar 7 por 10. Vem comprar, gente. Eu quero agradecer o senhor e manda um recado aí para os seus clientes. Ó, gente, vamos vir para a feira comprar que eu estou quebrado, eu tenho que pagar minhas contas. Então, aumenta esse negócio, como é que vem de 7 por 10? 7 por 20, 7 por 20, gente. Não paga as contas, não, né? É comum, chega aqui perto de mim, é comum começar o namoro na feira para os feirantes? É comum. Meus pais são feirantes, então eu cresci na feira e casei com o feirante. E casei, nós, 19 de casado e 5 anos de namoro. E 20 anos de feira. A feira está ganhando, hein? Está ganhando. Quem quer galinha? Olha a galinha! Tem galinha aqui também na feira. E ó, quem vai falar melhor sobre essa banca que é o senhor Osvaldo. Porque o senhor Osvaldo já vendeu porco, está vendendo galinha. E estava me explicando agora a diferença da galinha caipira legítima, que o goiano bom conhece, com aquela galinha cheirosa, com aquele pequeno... Oi, senhor Osvaldo, tudo jóia? Tudo bem. A pessoa que está em casa quer comprar a galinha caipira. Qual a diferença da caipira para aquela que não é caipira? Não, é porque a galinha caipira tem a carne mais firme, mais resistente, mais saborosa. Aquela outra que tem a galinha melhorada, tem a carne mais fraca, né? Não tem o mesmo sabor da galinha caipira. Se tem algo que não pode faltar em uma feira goiana, é o frango. Antes mesmo dele nascer, gente, olha aqui o ovo para comprovar. Ele não está cozido não, viu? Se cair, quebra. Tem a galinha viva, que a gente já mostrou o frango, tem galo, tem de tudo. E tem ela assim, gente, a falecida, né? Mas aqui está pronta para ir para a panela. E quem vende? O senhor João do Frango! Olha lá, senhor João do Frango, dá um tchauzinho. Tem o meu freguência, todo domingo estou aqui. Então, antes de começar a gravar com o senhor João do Frango, eu perguntei para ele que hora que ele chegava. O senhor disse que hora? Sete horas, né? O senhor Doutorado. E aí, em Perante, chega duas horas. De ver, eu chego sete. E eu chego sete. Aí, os amigos dele ali, ó, dá um tchau aí, dá um tchau. Que hora que o senhor João chega? Sete horas. Ele falou que hora? Três e meia. Tá certo, não? Tá não, é mentiroso. Ele chega que hora? Eu chego quatro e meia. Quatro e meia. Ele falou que chega quatro e meia, senhor João. Não, ele chega sete e meia. Ele chega sete e meia. Sete e meia que ele chega. Mas também tá mentindo. Chega e vai dormir. Mas espera aí. Até agora, não descobrimos quantos anos tem a feira do Jardim Nova Esperança. Problema resolvido quando eu encontrei o senhor Antônio da Gueroba. Eu descobri quantos anos tem essa feira. Quase quarenta anos. Olha a prova aqui. O senhor Antônio da Gueroba. É Gueroba, né? Gueroba. O povo fica falando Guariroba. Nós sempre goianos, né? Eu sou mineiro, mas eu sou goianos. Como assim? Você tem que falar que é goianos? Não, tá certo. Não, eu sou goianos também. Mas quando a pessoa chega aqui pra comprar, fala assim, senhor Antônio, me dá uma Gueroba. É assim, ô, senhor Antônio, me dê uma Guariroba. Não, mas se ele pedir dar, eu não vou dar. Isso aí, que gracidade. Vai vender, né? Vai vender.